Vamos fazer um desenho com a letra A. Vai ser uma bruxinha. Eu vou começar pelo seu chapéu usando o A e já vou fechar ali. E agora vamos para a parte do rosto. Vou começar ali pela parte do cabelo e fazer a parte do rostinho, que é tudo muito simples. Terminei de fazer a parte do cabelo, agora é só fazer o rostinho do jeitinho que você gosta. Eu vou fazer bem simplesinho só para vocês terem uma ideia de como fazer em casa. Fiz duas bolinhas para olho, o nariz bem simples e a boca também. Agora é só fazer os cílios e a sobrancelha. Depois, galera, é só pintar e a minha bruxinha ficou assim.